O projeto PIP da Otávio foi um projeto submetido logo no primeiro ano de empresa. A gente abriu a empresa tendo uma ideia do que fazer e querendo testar a viabilidade técnica. Então, para isso, a gente procurou o programa PIP, que visava justamente fazer testes de viabilidade com tecnologias de mais leve que o ar. Então, a nossa ideia era criar uma torre flexível, no sentido de que a gente poderia instalar de forma mais fácil e ter um custo reduzido comparado com torres convencionais. Inicialmente, a gente testou balões livres e balões cativos, que eram dois tipos de tecnologia de mais leve que o ar, que tinha regulamentação própria. Então, esse foi o objeto da fase 1 do PIP, que foi aprovado ainda em 2011. E logo depois, submetemos a fase 2 já focando nos problemas de pesquisa relativos ao balão cativo, que eram verificar a estabilidade dele, o formato aerodinâmico, a ancoragem dele no solo. Então, tudo isso foi tratado ao longo da fase 2 do PIP. E desde o início, a gente sempre colocou os protótipos à disposição de clientes em caráter de demonstração. Fizemos uma série de testes, tanto com clientes governo como privados. E colocamos, por exemplo, na final da Copa das Confederações, com a FIFA. E isso possibilitou ter um amadurecimento muito grande do produto, enquanto a gente desenvolvia a pesquisa. E assim, podíamos ir ajustando os objetivos e as metodologias do projeto. A gente ainda está terminando a fase 2, fase 2 e fase 3. A gente começou a fase 3 próximo do início da fase 2, porque os resultados da fase 1 já admitiam uma comercialização. Então, a gente fez uma fase 3 baseada nisso, que é o balão para uso temporário. Ele pode embarcar equipamentos de telecom, mas a gente priorizou mais nessa fase da empresa equipamentos de vigilância. E aí, esse tipo de equipamento foi despertando interesse do Ministério da Justiça, através da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, que viu a aplicação direta disso nos Jogos Olímpicos e, através de um pregão eletrônico, contratou 4 soluções para a vigilância dos Jogos Olímpicos. Então, foi o nosso principal resultado obtido com esse produto desenvolvido com o PIP da FAPESP, que a gente não teria conseguido chegar nesse nível de maturidade para competir nesse tipo de licitação, se não fosse pelo apoio que a gente recebeu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto